Há afirmações positivas para aumentar a sua crença de merecimento e ter uma vida maravilhosa. Eu mereço o melhor que há da vida. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser saudável. Eu mereço ser próspero. Eu mereço relacionamentos felizes. Eu permito que só as coisas boas cheguem até mim. Eu permito a entrada de muita alegria, de muita felicidade, de plenitude, de vitalidade, de muito dinheiro na minha vida. Eu permito vivenciar tudo o que há de melhor no universo. Eu sou uma pessoa que está em constante evolução e que busca melhorar a cada dia que passa. Portanto, eu mereço o melhor. Eu mereço as melhores coisas. Eu mereço os melhores cargos. Eu mereço os melhores clientes. Eu mereço as melhores ideias. Eu mereço frequentar os melhores lugares. Eu mereço morar nos melhores bairros. Eu mereço tudo o que há de bom. Eu mereço comer nos melhores restaurantes. Frequentar os lugares mais sofisticados. Eu mereço uma vida social plena. Eu mereço ter muita felicidade, muita harmonia e paz no meu lar. Eu permito que tudo isso aconteça, porque a minha crença de merecimento é fortalecida, pois eu me priorizo. Eu cuido de mim. Eu busco evoluir. Eu estudo. Eu coloco intenção nas coisas que eu faço. Eu faço as minhas afirmações acreditando que elas já são uma verdade na minha vida. Eu cocrio o tempo inteiro. Portanto, tudo que há de melhor vem até mim. Isso é uma certeza para mim. Isso já é a realidade, porque eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou uma centelha divina, então mereço as melhores coisas, porque a minha vida é maravilhosa. E que assim seja.